Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar! Em decisão significativa para a advocacia, o Conselho Nacional de Justiça atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para suspender os efeitos da Resolução 903 de 2023 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinava a realização de julgamentos de modo virtual, limitando a sustentação oral presencial ou telepresencial a critérios subjetivos dos relatores. Detalhes que você acompanha agora na entrevista. Nós temos atuado de forma firme, fazendo com que o advogado tenha a opção de retirar do ambiente virtual esse processo que é de seu interesse, para que ele leve ao julgamento de forma presencial ou telepresencial, para que ele possa fazer a sustentação oral de forma sincrônima e de forma livre. O que nós temos visto hoje em várias frentes de violação aos direitos dos advogados é que, inclusive, alguns regimentos das cortes estaduais ou até das cortes superiores tenham obstado esse direito dos advogados de se manifestarem livremente quando do julgamento dos seus casos. Por conta disso que a OAB, o Conselho Federal, aprovou, por unanimidade, através do seu pleno, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para que seja obrigatório, em qualquer esfera do Poder Judiciário, a permissão do advogado de se sustentar oralmente, de forma sincrônima, as suas razões. Então, isso aí é um direito do advogado, na verdade, que exterioriza a palavra do cidadão, da cidadania e que hoje a OAB tem defendido isso de forma muito veemente diante dos acontecimentos recentes no nosso Judiciário brasileiro que estão hoje a cestear os nossos direitos. A decisão do CNJ vale para o Brasil todo, é um precedente para que os tribunais obstem de criar tipo de mecanismos que impeçam a livre manifestação dos advogados. Após a solicitação da OAB, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça decidiram estender a suspensão dos prazos processuais para os advogados do Rio Grande do Sul até o dia 31 de maio. A suspensão inclui todos os processos em tribunais nacionais onde o Estado ou municípios gaúchos sejam parte, assim como casos originados de varas e tribunais localizados no Estado representados exclusivamente por advogados inscritos na OAB gaúcha. Tivemos um fato trágico, as enchentes no Rio Grande do Sul talvez tenha sido uma das maiores tragédias humanitárias que vivenciamos nos últimos tempos aqui em nosso país. E essa tragédia humanitária tem sido acompanhada com todo o cuidado pelo sistema OAB a OAB Nacional juntamente com a OAB do Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul à frente, através do seu presidente Leonardo Lamarcki, tem capitaneado uma série de ações de assistências aos advogados e advogadas, desde doações para aqueles colegas que estão com dificuldade de manter o seu sustento, como também atuação junto aos tribunais, junto ao CNJ, para garantir a suspensão dos prazos judiciais e, com isso, permitir que, nesse momento de catástrofe, o cidadão, a cidadã, aquele que é representado pelos advogados gaúchos, não tenha os seus direitos perecidos em razão dessa catástrofe natural. E, por conta disso, a OAB foi ao CNJ, junto com a OAB do Rio Grande do Sul, com apoio de todas as seccionais, para garantir essa suspensão de prazos para todos os advogados e advogadas gaúchos, como também no Supremo Tribunal Federal, para, nesse momento em que a solidariedade é necessária, em que nós possamos estar juntos, unidos, contribuindo com a advocacia gaúcha e com a sociedade gaúcha num momento de tanta dificuldade. Em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que enfrenta dificuldades em razão das fortes chuvas, o Conselho Federal e a OAB gaúcha criaram um PIX exclusivo para arrecadar recursos que serão integralmente revertidos para a construção de estruturas e escritórios equipados para advogados e advogadas trabalharem. O assunto foi destaque no site da OAB Nacional. Segundo o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, abre aspas, a catástrofe que abate o Rio Grande do Sul tem demandado muito da OAB Nacional, e em especial da seccional gaúcha. Esta é mais uma iniciativa do sistema OAB em favor da advocacia de todo o Estado. Estamos prontos a atender o chamado, planejando e executando as medidas que garantirão o reerguer dos colegas assolados por esta tragédia. Fecha aspas. Quer ajudar? A chave PIX para a doação é 87019-584-0001-25. O nome da conta que aparece é OAB RS Enchente. Ajude a Advocacia Gaúcha. E o banco é o Cicred. Os recursos serão geridos pela OAB do Rio Grande do Sul. Recentemente, um juiz mandou apreender o celular de um advogado após a promotora de justiça perceber que a sessão estava sendo gravada. Na ocasião, o advogado defendeu sua ação se baseando no Código de Processo Civil. E aí fica o questionamento. A gravação é ou não é permitida? O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas é quem responde para a gente. O senhor se recorda da gerente ter informado? É o gerente. Você está gravando, doutor? Estou. Mas a gravação é minha, excelência. 367 do CPC. Não tem problema. Mas a gravação é minha. A gravação é minha. Mas eu não autorizo o senhor... Não, não precisa. É uma prerrogativa do advogado. Artigo 367, carágrafo 56. Afinal de contas, o advogado pode ou não pode usar o seu celular, a sua câmera, para gravar audiências? Direto ao ponto, a gravação é permitida pelo artigo 367, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos penais. Já a postagem, elas podem, mas sofrem sérias restrições da LGPD. Já somos mais de 1 milhão e 800 mil seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Nós estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e no Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, é OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da mão. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, a tradicional campanha de vacinação da advocacia contra a gripe celebra neste mês uma década de existência. Desde a criação, são distribuídas anualmente cerca de 30 mil doses do imunizante. Esse número de 30 mil doses, ele representa parte da nossa campanha nacional. As caixas de assistência no Brasil inteiro têm uma política muito definida de vacinação antigripal e, desde 2014, vem desenvolvendo essa política. Essa política é uma demonstração firme do compromisso e da união de todo o sistema. As doses são compradas com os valores vindos do Conselho Federal e do Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia e distribuído para as 18 caixas com menor capacidade financeira. É uma ação compartilhada pelo Brasil inteiro, porque as caixas com maior capacidade financeira também fazem compras diretas e a gente consegue, assim, atingir números relevantes de vacinação e de imunização para advogados, advogadas e familiares. Ao revelar os inúmeros aspectos que envolvem a realidade profissional dos quase 1 milhão e 400 mil advogadas e advogados brasileiros, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira identificou que a maioria deles são autônomos, ou seja, não têm vínculo empregatício com um escritório específico ou empresa, sendo os próprios responsáveis pelo seu trabalho. A pesquisa Perfil ADV, realizada pela OAB com a contribuição da FGV, é de extrema importância para que nós pudéssemos conhecer e identificar a realidade da classe. E essa identificação nos permite criar políticas de ordem. Grande parte da advocacia é autônoma. Grande parte da advocacia é formada por empresários que estruturam o seu negócio, que buscam oferecer um serviço jurídico à população, ou seja, a maior parte delas está ali, geralmente, enquadrada no simples, que é a advocacia que se estrutura inicialmente para, muitas vezes, receber uma remuneração não tão alta, mas que forma a grande parcela dos advogados e advogadas brasileiros. E, por conta disso, a OAB tem buscado, através da valorização do simples, de uma tributação justa, especialmente para aquele advogado que está iniciando a profissão, uma garantia que foi conquistada lá atrás e que nós garantimos a manutenção, mesmo na nova reforma tributária, para que o advogado e a advogada, no início da sua profissão, ela possa continuar atuando como autônomo e, com isso, garantindo o seu sustento, o sustento da sua família, que essa é a grande realidade dos advogados e advogadas. De acordo com a pesquisa, 72% dos advogados no Brasil são autônomos, enquanto apenas 29% estão vinculados a empresas ou escritórios privados de advocacia. A condição de advogado autônomo é mais frequente quanto maior a idade, alcançando 72% entre os de 60 anos ou mais e caindo para 56% entre os que têm entre 21 e 23 anos. O home office é o meio de trabalho de 51% desses advogados. Quanto à localização da atuação profissional, 44% atuam exclusivamente nos centros urbanos, enquanto 45% atuam apenas no interior. O rendimento individual varia conforme a situação profissional, com os autônomos representando a maioria nas faixas de renda até 5 salários mínimos e uma minoria nas faixas mais altas, acima de 20 salários. Outro dado revelador é que os rendimentos dos autônomos que trabalham no modelo à distância são majoritariamente inferiores dos que trabalham presencialmente. O estudo conclui que a criação de políticas específicas para os advogados que atuam de forma autônoma é fundamental em razão das dificuldades que esse grupo enfrenta, principalmente relacionados à menor remuneração, aos impactos na saúde mental e à garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Quer saber mais? Acesse o nosso site oab.org.br e confira todos os detalhes do perfil ADV. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! A OAB Nacional participou da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para tratar do Dia Internacional contra a LGBTfobia. Os debates foram transmitidos ao vivo e contaram com a participação de especialistas no assunto. E essa audiência é muito importante porque demonstra o interesse do Senado, que é a nossa casa legislativa maior, que representa os estados, no sentido de defender a cidadania das pessoas LGBTI+, em um momento em que a gente tem tantos ataques vindos dos legislativos em todas as esferas. Então é muito importante que o Senado tenha essa visão e que ele tenha essa sensibilidade. Sensibilidade é essa que nós já observamos a partir do presidente, senador Pacheco, que esteve conosco algumas vezes e demonstrou o seu apreço à pauta de direitos humanos. Depois que eu tomei posse na Comissão Nacional, eu busquei sempre ter uma atuação muito voltada para a defesa das pessoas LGBTI+, na sociedade, também da advocacia LGBTI+, porque tudo que existe na sociedade existe dentro da OAB. Então nós precisamos ter esse olhar voltado também para dentro de casa para que a gente consiga dar exemplos para as outras instituições. Fui a primeira mulher trans a tomar posse em uma diretoria de comissão do Conselho Federal, ainda sou a única, e isso serve para a gente observar algumas coisas que, por mais que a instituição seja bem intencionada, às vezes ela não conseguia ter aquele olhar para algumas situações que se faziam necessárias. Então temos emitido vários pareceres a favor das pessoas LGBTI+, emitimos pareceres para o CNJ sobre a questão do nome social nos tribunais, parecer que foi acatado pelo conselheiro Marcelo Terto, e hoje o nome social é o único que deve ser usado dentro do sistema de justiça. Também emitimos pareceres dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, que resultou em resoluções como a resolução que proíbe que os membros do Ministério Público se manifestem contra a adoção por pessoas LGBTI+, e tantas outras questões. Mas o grande projeto da minha gestão foi o provimento da diversidade. O provimento da diversidade foi um projeto que eu apresentei em setembro do ano passado, e foi aprovado agora em fevereiro pelo Conselho Federal, e ele tem basicamente três pontos. O primeiro ponto é reconhecer o exercício da advocacia de pessoas LGBTs. E nesse primeiro ponto a gente tem as seguintes questões. Possibilidade de autodeclaração de orientação sexual e identidade de gênero, contagem da população LGBTI+, no senso da advocacia. No universo dinâmico do direito previdenciário, são resolvidas questões importantes, como o acesso ao benefício de prestação continuada, a lei orgânica da assistência social e os benefícios do INSS para pessoas com transtorno do espectro autista. Esses assuntos afetam a vida de milhões de brasileiros, e foi tema de discussão da seccional da UAB em Minas Gerais. Acompanhe. Vamos trazer um pouquinho de direito material, direito processual também, por que não, aqui para esse podcast. Vamos falar um pouquinho de uma área que eu sei que a senhora é especialista, que eu também sou, que é sobre benefício de prestação continuada. Se você não é advogado, está assistindo esse vídeo, você pode estar se perguntando o que é isso. O famoso LOAS, né, doutora Chile? Popularmente conhecido como LOAS. LOAS nada mais é que a sigla de lei orgânica da assistência social. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício previsto dentro desta lei. Como é que funciona, doutora Chile? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do direito material do BPC. Do BPC. Então, o BPC é um benefício assistencial, né, e ele é voltado para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né. Então, a lei, né, ela prevê duas espécies aí, né, no caso do BPC LOAS, seria um benefício assistencial para idoso, né, quem tem acima de 65 anos ou quem é deficiente. E precisa, além de ter esses requisitos, doutor Marcos, precisa, é necessário que a renda também esteja dentro do que a lei exige. O que a lei fala sobre a renda? A lei fala que é um quarto per capita do salário mínimo, né. Na família, né. Na família, é isso. E a pessoa que pretende receber o benefício também não pode ter nenhum tipo de renda, né. Isso, aí fala que não pode acumular, é permitido agora recentemente, né, que a gente, até um salário mínimo, eles não consideram como renda. Então, a gente consegue solicitar o benefício. Não do beneficiário, né? Não, não do beneficiário, do grupo familiar, né. Se o grupo familiar tiver alguém que receba até um salário mínimo, essa renda, ela não é computada para fins de renda per capita, tá, do grupo familiar. E a questão da renda do Bolsa Família, é contada, é contabilizada para essa renda familiar? Não é contabilizada. Não é contabilizada. A Bolsa Família, né, ele tem um critério específico, ele não pode entrar como renda para dificultar o recebimento do BPC. Desse jeito que a gente falou aqui, doutora, parece que é muito simples, né, de conseguir um BPC. É muito simples. É um dos benefícios mais difíceis que eu falo, porque as pessoas chegam no escritório e tentam, né, e infelizmente, sem o conhecimento adequado, eles montam um benefício, montam lá o pedido de forma errada, e 99% dos casos eles são indeferidos. E às vezes a pessoa tem o direito, ela só não soube montar o processo. Já a seccional da UAB no Distrito Federal debateu sobre as estratégias para uma comunicação não verbal assertiva. Olha só. Imagina uma equação onde o resultado é 100%. 7% deste 100% diz respeito à voz, ao que nós comunicamos. Ou seja, a parte técnica voltada aqui para a advocacia. Os outros 93% diz respeito à comunicação não verbal. Ou seja, aqui vai entrar a forma que você se veste, a forma que você se comporta, o tom da sua voz, a forma como você imposta a sua entonação, seja para conversar com o seu familiar, seja para conversar com o magistrado, seja, por exemplo, para conversar com o seu cliente e explicar para ele da forma mais clara possível aquela determinada situação. Os teus acessórios vão comunicar uma mensagem. E o que eu vejo que acontece muito hoje no meio jurídico? As pessoas perderam a noção. Nós hoje precisamos regulamentar que você não pode entrar de crópede no tribunal. Ah, eu vi isso. Tem que falar o óbvio, às vezes é complicado, né? Exatamente, porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não querem mais respeitar as regras, não querem respeitar as normas. Eu entendo que nós precisamos evoluir e nós evoluímos muito. No entanto, existem normas que precisam ser respeitadas. Por quê? Porque a nossa profissão exige uma certa liturgia. E isso vai de agora. É desde a Idade Média. Agora a gente vai relembrar a homenagem concedida à medalha Rui Barbosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Cléia Carpe da Rocha. Acompanhe. A cordialidade de Cléia vai além da carteirinha da Ordem. Sendo um rosto com o qual partilha a missão de promover a justiça e o poema do bem comum. E nisso, Cléia exerce sempre uma vigilância constante, não só na nossa pátria, mas honrando nossa OAB em todos os países onde a promoção da justiça se faz necessária. Para mim, Cléia Carpe, ou Dinda, é isso. É total coração e entrega naquilo que ela se propõe. E de toda essa interação, o que eu tiro é uma inspiração de muita honestidade com as coisas que ela acredita. Então, ela realmente é devota à Ordem, né? E eu noto, assim, no convívio pessoal, o quanto isso significa para ela e o quanto, de fato, ela se empenha em atender os telefonemas. Nunca vi ela refusar uma ligação, nunca vi ela negar um favor, ela se negar a ajudar uma pessoa, sabe? Dirigente de Ordem comprometida, dedicada, determinada, comprometida com as causas que são do DNA da nossa instituição e da advocacia. A democracia, a defesa dos direitos humanos, da Constituição Federal, de uma busca permanente por uma maior justiça social no nosso país. Falar de Cléia Carpe nunca é fácil. Não é para menos que estamos falando de um dos principais ícones da advocacia brasileira. Ela é sinônimo de trabalho, respeito, admiração e também de amor. A sua trajetória é um relicário imensurável para a advocacia, para a OAB, para a justiça e para o Estado Democrático de Direito em nosso país. Mas a Cléia Carpe, ela não representa apenas o passado. Cléia representa o presente e ainda, com muita força, o futuro. O futuro pelo seu exemplo. para todas as advogadas e advogados brasileiros. Mas destacaria aí como um dos pontos fundamentais na trajetória e na carreira da Cléia Carpe. Nós poderíamos trazer muitos temas e muitas vitórias que ela obteve, mas a que mais me toca de uma forma muito profunda foi exatamente a presidência da OAB do Rio Grande do Sul. Para mim, ela é uma inspiração de mostrar que as coisas podem ser feitas, mesmo quando parecem difíceis, mesmo quando, talvez, não se fosse o esperado. E eu acho bonita a forma como ela faz isso, de forma natural, sabe? que ela é uma precursora e ela nem tenta ser. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado ao inventário, prática e técnicas do dia a dia. O convidado desta vez foi o doutor em Direito, Rodrigo Mazzei. Como são importantes os atos prévios à instauração no inventário e a atenção na hora de instaurar o inventário? Então, como isso é tudo importante? O inventário é muito comum que as pessoas não tenham a dimensão da relevância dos atos prévios. Então, por exemplo, quanto mais você chega organizado, quanto mais organizado você chega no momento da instauração no inventário, já com uma projeção daquilo que você vai fazer, eu costumo dizer, isso está até no meu livro, um inventariante, aquele que já se vai colocar como inventariante, ele tem que trabalhar com a ideia de um plano de trabalho, ou seja, aquilo que ele pretende fazer. As maiores alterações, as maiores reformas no inventário não estão dentro do inventário, não estão no 60%. 610 ou 673. Tem uma coisa ou outra, a questão da fruição antecipada de bens, mas aonde que estão as principais técnicas? Fora do ambiente do inventário. Então, eu tenho que importar essas técnicas para trazer para o inventário. E aí, naquela conversa, que a gente também fala no curso, veja uma figura, uma questão que é importantíssima. Negócio jurídico processual. Eu trazer o negócio jurídico processual para o inventário é capital. E dentro dessa ideia do negócio jurídico processual, o calendário, trazer a ideia do calendário. Pô, se eu quero trabalhar com o inventário mais rápido, tem uma das perguntas que eu recebi, como encerrar um inventário se o juiz não quer despachar, force ele, inclusive com a outra parte. Force o juiz a fazer o quê? Calendário. Ou seja, porque o calendário ele vai dar o quê? Uma cadência processual. Então, tem muita coisa. E um outro ponto, assim, que eu queria chamar a atenção, tá? Eu estou me estendendo aqui um pouquinho, mas eu falo isso muito no livro, eu falo nesse texto que está até aqui, nos comentários ao CPC, que eu escrevi pela Saraiva. Eu falo muito nesse livro, é um dos pontos principais. Veja a importância como não só de aplicar técnicas que tem no Código de Processo Civil fora do inventário e as inovações do inventário, mas técnicas de processos semelhantes que eu possa importar. E dentro desses processos, dentro dessas plataformas processuais, todo mundo olhando para mim isso aqui, isso aqui vai valer aí talvez a principal dica. Qual que é um grande paradigma que eu tenho para utilizar técnicas? É a legislação que envolve a falência, porque a falência é um processo tal como o inventário concursal. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau.